Como tocar capricha gaiteiro no acordeon? É o que você vai aprender hoje, eu vou ensinar pra você esse clássico gaúcho, tá? Esse arranjo aqui que você tem que saber no acordeon. Isso aqui vão pedir pra você em qualquer festa que você estiver tocando. Se alguém pedir uma música gaúcha, vão pedir Fundo da Grota, Casamento da Doralice e Capricha Gaiteiro, tem certeza. Então vamos lá aprender o Capricha Gaiteiro no acordeon. Chega pra cá! Como tocar capricha gaiteiro no acordeon? Você vai aprender os detalhes desse arranjo nesse vídeo. Fica até o final pra você não perder nada, tá? Vou passar uma sacada pra você no final desse vídeo aqui. Então fica, fica aqui. E já vai conferindo se você tá inscrito no canal, se você já ativou o sininho das notificações, se já deixou o seu like, se você não fez nada disso, faz isso agora, ok? Faz isso agora, não tá inscrito, se inscreve aí e ativa o sininho pra você não perder os conteúdos desse canal. Vamos lá então, arranjo do Capricha Gaiteiro, né? Como tocar o Capricha Gaiteiro no acordeon? Então é o seguinte, se você é um acordeonista que gosta de tocar nas festas de família aí, que gosta de tocar nas reuniões de amigos, gosta de animar a galera aí, né? A galera gosta de arrastar o pé, gosta de tocar, principalmente tocar música gaúcha, né? Eles vão pedir Capricha Gaiteiro pra você. Vão pedir. Sabe por quê? Porque por mais que eles não conheçam muito o repertório gaúcha, não sabem pedir. Às vezes a pessoa fala, ah, toca o Vaneirão, não sabe nem lembrar, nem lembro o nome Vaneirão ou Vaneira, nem lembra, ah, toca uma música gaúcha, mas ela vai lembrar o nome de algumas músicas. E dentre o nome dessas músicas que ela vai lembrar, ela vai lembrar dessa música Capricha Gaiteiro. Então você vai ter que saber, tá? E outra, qualquer cantor aí, mesmo sertanejo, mesmo de outras praias aí, ele vai saber cantar um pedacinho do Capricha Gaiteiro. Então você precisa saber esse arranjo, tá? Todo acordeonista precisa saber esse arranjo. Mesmo você do Nordeste aí, aprenda esse arranjo, tá? Você vai ter na manga aí um arranjo gaúcho pra você tocar. Isso aqui é um clássico, beleza? Vamos lá, a tonalidade tá em Fá maior, tá? Em Fá maior, tá? Então você vai pegar a escala de Fá. Vamos revisar a escala de Fá aqui rapidão? Escala de Fá, você vai tocar Fá, Sol, Lá, Lá sustenido, Dó. Ré, Mi e Fá. Essas são as notas da escala de Fá, da tonalidade de Fá maior, tá? E é o seguinte, vai ter algumas notas a mais que a gente vai usar uns cromatismos aqui, que é muito importante nesse arranjo, ok? Vamos lá, vamos revisar os acordes da harmonia dessa música. A harmonia desse arranjo vai começar em Fá, que é a tônica. depois Dó com sétima, depois Ré menor, Dó com sétima de novo e Fá. Esses são os acordes da harmonia desse arranjo, tá? E vamos lá, vou tocar o arranjo aqui uma vez e vamos pegar nota por nota aí, tá bom? É isso aqui, ó. Vamos pegar esse arranjo aqui na íntegra do Capricho Gaiteiro? Vamos lá. Você vai começar em Fá. Você vai tocar aqui, ó. Fá, Mi, Ré, Dó e Lá. Essa é a primeira frase. Sustenta um pouquinho esse Lá e vai tocar isso aqui, ó. E vai tocar Dó. Olha só. Ok? Tocou o Dó, agora você vai fazer isso aqui. Você vai tocar essa frase aqui, ó. Bem devagar, isso é um cromatismo, tá? Você vai tocar Lá, Lá sustenido, Si e Dó. Bem rápido. Depois você vai tocar duas vezes o Dó. Chegou no Dó, você vai tocar mais duas vezes, ó. Feito isso, próxima frase agora. Vamos até aqui? Você fez isso aqui, ó. Ok? Agora você vai tocar essa frase aqui. Você vai tocar Sol e vai tocar esse intervalo aqui, ó. Duas notas juntas. Então, é um intervalo de quarta. Você vai tocar Lá sustenido com Mi. E depois Sol de novo. Então, até aqui vai ficar assim. Ok? Olha só. Sol. Intervalo de quarta. E Sol de novo. Vamos de novo até aqui. Feito isso. Na sequência agora, é essa frase aqui, ó. Você vai sair do Mi. Você vai tocar Mi. Ré. Dó. Si bemol. Ou Lá sustenido. E Sol. Olha só. Agora você vai tocar aquele intervalo de quarta de novo. Tocando Lá sustenido e Mi. Vai tocar o Sol. E vai tocar o Lá sustenido com Mi de novo. Vai ser isso aqui, ó. Vamos de novo. Vamos até aqui. Fizemos isso, tá? Agora você vai fazer essa frase aqui, ó. E vai formar o acorde de Ré menor, tá? Vamos pegar nota por nota dessa frase. Você vai tocar Sol, Lá sustenido, Dó e Ré. E vai formar o acorde de... Vai sustentar esse Ré e vai formar o acorde de Ré menor. Tocando Fá e Lá. Olha só. Depois você tocou o Ré. Forma o Fá com Lá, tá? Vamos até aqui. Feito isso, agora a próxima frase é essa. Vamos pegar essa frase aqui. Você vai tocar Fá, Mi. Pode vir na parte grave, tá? Fá, Mi, Ré. E volta no Fá. Olha só. Depois Ré de novo, tá? Olha só. E depois Fá de novo. Então vamos, nota por nota de novo. Fá, Mi, Ré, Fá, Ré, Fá. Esse último Ré aqui, você dá uma sustentada nele. E essa divisão, tá? Então na sequência, a próxima frase é essa aqui, ó. Ok? Você vai tocar isso aqui, ó. Ré. Você parou no Ré, no Fá, né? Agora você vai tocar Ré, Fá, Ré de novo. Agora o cromatismo. Ré bemol. Dó. E vai formar esse intervalo de sexto aqui, pegando Mi e Dó. E vai formar esse intervalo de sexto aqui, pegando Mi e Dó. E vai formar esse intervalo de sexto aqui. Vamos de novo. Vamos até aqui? Vamos tocar até aqui? Vamos até aqui? Agora, na sequência, a última frase, para encerrar. Vamos pegar esse arpejo primeiro aqui. Você vai tocar arpejo de Dó. Vai tocar Dó, Mi, Sol e Dó. Olha só. E vai voltar no Dó grave, tá? Dó, Mi, Sol, Dó e Dó grave. Olha só. Dó agudo, Dó grave. Agora, na sequência, essa frase aqui, ó. Cromatismo, tá? Você vai tocar Dó. Não vai tocar o Si. Vai tocar o Si bemol. Depois, Lá. Lá bemol. Sol. Sol bemol. E Fá. Você tocar o Fá, você faz esse intervalo de sexto aqui, pegando Lá com Fá, para encerrar. Lá com Fá. Na agudo. Olha só. Então, isso aqui é um cromatismo do Dó até o Fá. Porém, porém, você não toca, nesse intervalo aqui de notas, você não toca o Si. O resto das notas, entre o Dó e o Fá, você toca todas, tá? Então, a frase inteira aqui no final vai ficar assim. De novo. E aí, a repetição é a mesma coisa, tá? Você vai só repetir. Repete isso duas vezes. Vamos lá, vamos tocar inteira agora, bem devagar. Só repete. E encerra o arranjo, tá? Muito importante, muito importante. Você vai fazer o ritmo de vaneira nos baixos. Vamos pegar os acordes agora, onde acontece a mudança dos acordes. Você vai tocar a primeira frase. Junto com esse Lá aqui, você vai formar o acorde de Fá nos baixos. Quando você tocar esse Sol aqui, chegar nesse ponto, você começa o ritmo de Dó com sétima nos baixos, tá? Olha só. Quando chegar nesse Ré aqui, para formar o acorde de Ré menor, você vai para o Ré menor no baixo, tá? Ré menor no baixo. Na sequência... Quando chegar aqui no Dó, você volta para o acorde de Dó com sétima nos baixos. E aí... Terminou o acomatismo, chegou no Fá, você volta para a tônica Fá nos baixos, tá? Então é assim que acontece a mudança dos acordes no baixo, tá? E, gente, você está perdido. Você que está perdido aí, não sei, Osmar, não sei nem fazer o ritmo de vaneira, não sei nem as notas no baixo do acordeon. Como que eu faço? Como que eu vou acompanhar esse tutorial aqui, tá? Se você não sabe as notas, não sabe fazer acompanhamento nos baixos, não sabe as notas no baixo, tá? Então você precisa aprender desde o início. E para você que quer aprender desde o início o acordeon, tá? Num passo a passo aí, ó, tinindo para você, vai aqui na descrição desse vídeo, que está escrito aí, Desafio Acordeonista na Prática. E tem um link ali. Clica nesse link e conheça o meu treinamento, o meu curso do zero no acordeon até você tocar o seu primeiro repertório. Lá você vai tocar vaneira também, fazer o ritmo de vaneira. Vai aprender tudo isso aqui na íntegra do zero no acordeon, tá? E custo-benefício, incrível, você pode ser meu aluno ainda hoje, tá? Então vai lá, se você está perdido em todo esse assunto aqui, beleza? Mas se você já conhece isso, já domina esses assuntos, então é para você, toca o pau aí e pega esse arranjo na íntegra, tá bom? Vamos lá, então? Agora eu vou tocar falando onde acontece a mudança das notas, tá? Vamos lá. Fá. Dó. Ré menor. Dó. Fá. Aqui acontece a mudança das notas, tá? Vamos lá, na íntegra então para você o arranjo. E é isso aí, viu como que esse arranjo não é difícil, é fácil. Olha a beleza desse arranjo, uma pegada de vaneira, né? Deixa aqui nos comentários, tá? Se você está conseguindo entender, está conseguindo acompanhar e se você conseguiu tocar esse arranjo, tá? Quando você conseguiu, volta aqui e deixa o seu comentário e também deixa aqui nos comentários que arranjo que você gostaria de ver aqui no meu canal, tá bom? E já vai aqui também no link, aqui na descrição do vídeo, tem o link do meu Instagram, lá tem muito conteúdo rolando para você também. Vai nos cards aqui também e tem muito conteúdo para você aprender aqui sobre o acordeon. Abraço. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto